Os cangurus são animais saltadores incríveis, eles podem pular até 3 metros de altura e 8 metros de comprimento. Por isso que eles nunca perdem uma competição de salto em altura, sempre dão um pulo à frente dos concorrentes. Eles são animais marsupiais, ou seja, as fêmeas carregam seus filhotes em uma bolsa chamada de marsupio. Os cangurus são tão modernos que carregam seus filhos nas bolsas, como se fossem um acessório da moda. Os cangurus são animais sociais e geralmente vivem em grupos chamados de tropas ou bolsas. Eles são tão sociáveis que sempre saem em grupo para dar aquele pulo pela natureza. A cauda dos cangurus é forte e musculosa, sendo utilizada para equilibrar o corpo enquanto saltam e também como uma espécie de terceira perna ao se apoiar no chão. Com uma cauda assim, a gente entende por que os cangurus nunca caem de cabeça nos saltos. Cinco, os cangurus têm uma visão periférica muito ampla, graças aos seus olhos posicionados na lateral da cabeça. Eles são tão bons em enxergar tudo ao redor que poderiam ser contratados como poleiros em qualquer situação. Existem cerca de 60 espécies diferentes de canguru, variando em tamanho e hábitos alimentares. Ponto imagine a bagunça que seria reunir todas essas espécies em uma única festa, seria um verdadeiro pulo a pula. Os cangurus são herbívoros e se alimentam principalmente de capim, folhas e plantas. Eles são tão saudáveis que sempre comem verduras para manter a boa forma.